Se uma batera é longe, sem certeza na volta Na busca, vira, não tá cora É risco, dá um beijo, um abraço Pra acompanhar com a minha destino Se tá perdendo na mar, mas tá perdendo na terra E pra risca, não tá sufra, não tá sufra E pra mora, não tá vive, nem a terra cove Tá perdendo na mar, mas tá cora Na tempo, uns tá vestido de preto Pra mão, tá longe de boa Se uma batera é longe, sem certeza na volta Na busca, vira, não tá cora É risco, dá um beijo na volta Pra acompanhar com a minha destino Se não se tá perdendo na mar, não tá perderam É risco, dá um beijo, um abraço Pra acompanhar com a minha destino Se não se tá perdendo na mar, mas tá perdendo na terra E pra risca, não tá sufra, não tá sufra E pra mora, não tá vive, nem a terra cove Se não se tá perdendo na terra E pra risca, não tá sufra, não tá sufra, não tá sufra E pra mora, não tá sufra, não tá sufra E pra mora, não tá vive, nem a terra cove Se não se tá perdendo na mar, mas tá cora E pra risca, não tá sufra, não tá sufra E pra risca, não tá sufra, não tá sufra E pra risca, não tá sufra, não tá sufra E pra mora, não tá sufra, não tá sufra E pra mora, não tá vive, nem a terra cove E pra mora, não tá sufra, não tá sufra E pra mora, não tá sufra, não tá sufra Busca a vida, não tá coreris Dão um beijo, um abraço Pra acompanhar cunha de si No sapeteiro na mama Sapeteiro na terra E pra risca da sofrão E pra sofrir, então mora E pra mora, não tá viva E nem a terra cove Sapeteiro na mama Sapeteiro na terra Busca vestido de preto Pra mãos da lhojurinhosa A batela é longe Pensei bem na mama Busca a vida, não tá coreris Não é um beijo, uma raça Cunha cunha de si No sapeteiro na mama Sapeteiro na terra A batela é junto E nem a terra cove Sapeteiro na mama Sapeteiro na mama Sapeteiro na mama Sapeteiro na mama Sapeteiro na terra Busca vestido de preto Pra mãos da lhojurinhosa Diva pra terra Ali na terra E sem certeza Na volta Pra busca a vida, não tá coreris Dão um beijo, um abraço Pra acompanhar cunha de si No sapeteiro na mama Sapeteiro na terra E pra risca da sofrão E pra sofrir, então mora E pra mora, não tá viva E nem a terra cove Sapeteiro na mama 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 Música Um beijo, um abraço, pra acompanhar com o aristinho, os tapeteiros na mar, mas tapeteiros na terra, e pra risca da sufra, e pra sufrir o amor, e pra morar, e pra viver, e nem a terra cove, tapeteiros na mar, mas a tacora é na tempo, está vestido de preto, o palmo está londrinhoso. Um beijo, um abraço, pra acompanhar com o aristinho, os tapeteiros na mar, mas tapeteiros na terra, e pra rấtes, sem certeza na busca, missão, e pra morar, e pra morar, e pra morar, e pra viver, e nem a terra cove, tapeteiros na mar, mas a tacora é na terra, o palmo está vestido de preto, o palmo está londrinhoso. Simba pra terra, longe, sem certeza na volta Na busca, vira, não tá cora, é isso Dá um beijo, um abraço, pra acompanhar com a arista E não tá perdendo na mar, mas tá perdendo na terra Me pôr risca, tá sufra, me pôr sofrer, tá mora Me pôr mora, não tá viva, nem a terra covete Tá perdendo na mar, mas tá cora, é na terra Um só vestido de preto, pra mostrar longe de voo Simba pra terra, longe, sem certeza na volta Na busca, vira, não tá cora, é isso Pra um beijo, um abraço, pra acompanhar com a arista E não tá perdendo na mar, mas tá perdendo na terra Me pôr mora, não tá viva, não tá viva, nem a terra covete Tá perdendo na mar, mas tá cora, nós temos Um só vestido de preto, vamos falando longe de voo Apoio da Mano Música 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 Música